Um dos super astros da nova geração, casado com a Tamara Pires, pai do Lourenço, tem 34 anos de carreira, 10 programas, ele é do elenco do time do Oscar Pardini, do Zé Américo Café com Bobagem, é um dos estrelos do Nós na Firma, que estreia dia 3 de setembro agora, pela bande Moacir Franco, Gorete Milagres, time fortíssimo, Marcelo Médici, ó, comédia da melhor qualidade, e ele vem aqui porque ele entende de cachorro e ele entende de futebol, Robson Pires, o Robson Bailarino! Esse é o santo que aguenta o Oscar Pardini, Zé Américo, tem razão, tem mais ainda lá, tem o Zé Américo, Pardini, Enio, René, o Ivan de Oliveira, e tem o japonês, o Kobe lá também, que é o nosso apoio da mesa. É uma vã mesmo agora. Sim, exatamente, exatamente. Por que você começou só com 30 e poucos anos? O que você fazia antes, meu? Na verdade, Fausto, eu sou aquela criança que era da agência, da saudosa tirania, era a agência de crianças da época, né, para quem não conhece. E com 11 anos eu comecei a fazer testes de comerciais, comecei a fazer as vozes já na escola. Ah, você fazia outra praia. Isso, já na escola, já com 7 anos, porque foi inevitável. Uma professora de português, ela entrou na sala, ela falou, e quando ela saiu da sala foi inevitável, já foi impulsivo. Gente, por favor, vamos fazer o ditongo, o tritongo e o hiato, é proparoxítona, gente. Foi aí que começou. Começou aí, já. Professora. Eita. Agora, você quer começar para agradar a galera da cachorrada ou você quer começar mostrando as suas habilidades como imitador, que você é um cara genial? Obrigado, obrigado. Geralmente, eu vou começar com o que as pessoas mais se identificam, porque não existe um cão só. Não existe um cachorro só, tem o cachorro, não é. Tem o cachorro que é o cachorro normal, claro. Tem aquele que quando você vai... Esse que é o cachorro, que é o normal. É o normal, tem o cachorro normal. É o cachorro que late normal. Agora, o piquinês e o pincher vai colocar a mão quando ele está no colo da dona. Ah, tá. O piquinês e o pincher vai colocar a mão. Ai, que bonitinho. Assim mesmo, meu. É o estresse fora do normal. Sim. O menorzinho é o mais bravo, é impressionante uma coisa. Você pega um São Bernardo, é um amor, né? Isso. O próprio labrador. E tem também o cachorro, Faustão, que dizem quando ele começa, gente, quando ele fizer isso de madrugada, dizem que alguém vai morrer. As bisavós que falavam isso, né? Olha aí, olha aí, gente. Ó, tá aqui um professor da área canina, da sinofilia, trazendo essa informação. Nem você que é filha de veterinário sabia. Essa eu não sabia, não. Então, fica esperto. Exatamente. Se você tiver na sua casa e ele começar, pode fazer oração na hora, porque ele começa assim, ó. Cachorro narrador de futebol. É, isso. Ele já criou um personagem aí, ó. Como seria o cachorro? Cachorro narrando, meu. Olha aí. Brasil na Copa. Sim. Se você agora quer uma transmissão diferente, ligue na TV do cão. Na TV do cão. E tem dois tipos de cães, Faustão. Eu amo os animais, eu tenho quatro gatos, eu e minha esposa, nós amamos os animais. E a Yasmin também, e ela fala que gato é melhor que cachorro. É melhor? É tudo igual, bichinho é bichinho. É tudo igual, bicho. É tudo igual, bichinho é tudo igual, mas eu tenho quatro gatos também. Mas tem dois cães que são os cachorros da madrugada. O cachorro da madrugada, Faustão. Aí, João, você vai se interessar. É. O cachorro... É, só te entrega o programa inteiro, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo como é que é. Mas tá certo. O cachorro da madrugada, Faustão, geralmente é claro. Nós que fazemos rádio, né? Televisão, a gente escreve texto. Ah, vamos escrever alguma coisa de humor. Vamos escrever alguma coisa engraçada. No caso, o cachorro da madrugada não é texto. Ele existe de verdade. E o cachorro da madrugada é só você chegar em casa, você chegou cansado do trabalho, você janta e toma banho, ou vice-versa. É você deitar, eles começam. São dois. Você deitou na cama, aquele silêncio, eles começam. Isso é uma calopisita, pô. É. Aí, para. Ah, agora parou. Agora eu vou dormir. Agora... Só um pouquinho, só um latidinho. Aí começa o outro. Começa o outro. Você deitou, ele começa também, porque o outro é assim também. Três horas da manhã. É dupla sertaneja. Sim, sim. E fica até seis horas da manhã. Olha. Amanhece o dia, amanhece o dia. Você vê como é que é? Amanhece. E tem ainda o terceiro que ele vai criar para nós aqui, que é o cachorro que é aliado à mulher. O cara chega bêbado em casa e tarde, e ele chega de mansinho, mas o cachorro vai entregar. Não, isso aí de chegar tarde e beber, não, eu, graças a Deus, eu não bebo. Eu também não bebo. Eu também não chego tarde. Eu não bebo, não. Que é isso, pelo amor de Deus. Olha lá. Esse cachorro da madrugada, ele vai até amanhecer o dia e ele não para. E eu não sei por que sai aquela senhora, ela sai aquela senhora com o penho ar da década de 40. Aí ela acorda, o cachorro ainda está lá. Ela sai exatamente assim, ó. Que barulhinho é essa na rua? Falta de respeito, não? E ela joga água na calçada e varre, eu não sei por que joga água na calçada e varre. E o cachorro está dentro de casa. É, o cachorro não para. Aí, amanhece o dia, o cachorro da madrugada para, parou, agora sim, tudo bem. Não, tem um ainda. Ainda tem um. É o cachorro velhinho. O cachorro velhinho, tadinho, ele tem 16 anos, ele não enxerga de um olho e ele não consegue latir. Então, chega o rapaz, o correio, ele chega, né? Correio! Ele vem lá do fundo, ele vem do fundo da casinha, assim. Naquele pique. É, ele vem do fundo da casinha. Naquele pique com 16 anos. Bate palma e ele vem, bravo, bravo. Ele vem assim. Puxando uma perna. Aí, puta. Coitado do cachorro. Esse é cachorro de vampiro, pô. A Manu acho que tem esse cachorro que ela se identificou aí, pô. É, tadinho. Olha aí, aí. A salta, galera. Esse é Robson, bailarino dos mais categorizados humoristas dessa nova geração. Obrigado. Muito criativo. Já na época do rádio, conheço já faz tempo. Fala, João. Robson, e tem o cachorro na hora de briga ou não, da briga? Tem, o cachorro na hora da briga tem. Tem também o que briga. Impressionante. Tem, tem o cão que briga. Eita, esse é o pai do Lourenço. Ele está no elenco de Nós da Firma, que estreia aqui na Band, dia 3 de setembro, agora, às 9 da noite, com Moacir Franco. Gorete Milagres, Marcelo Mendes. O que você interpreta nesse? Como é que é? Como é que é o teu personagem? Faustão, realmente, quando Moacir Franco esteve aqui, logo depois do Dia dos Pais, eu assisti, você falou uma coisa genial. É um artista completo. Você falou que ele era completo, ele é completo. Não podendo dar muito spoiler, mas o Moacir Franco interpreta o personagem Bonzinho e o Malandro. E a diferença do Bonzinho, ele interpretando e no Malandro, o jeito de olhar e de falar é impressionante. Então, assistam, dia 3, estreia agora, 3 de setembro. Sábado, olha aí. Assim como todos os personagens, o meu é o Saturnino. Saturnino é um astrólogo picareta que acha que é evidente, que acha que faz magias para ajudar a firma. Ele é um picareta. Então, ele fala... Olha lá, aí. Sim, sim. Mas olha, meu. A foto vai ficar disponível na nuvem depois, vai baixar depois? Estes são Saturnino e Ataú. Juntos, eles também são nós na firma. O novo programa de humor da Band. Vou ter que levar esse computador para consertar lá na Lagoa. Mas por que na Lagoa? É problema na memória. Abra o seu coração e venha conhecer as maiores confusões. Dia 3 de setembro, após a propaganda eleitoral, nós na firma. Olha aí. Essa mulherada vai assistir, eu tenho certeza. Elas gostam daquela faixa lá. Trago o ex de volta. Sim, sim. Não é? Sim. E o Saturnino traz o ex de volta. E você só paga se o ex voltar. Sim, isso. E elas gostam de dar uma chance para o ex. Sim. Pode ir lá. Se é ex, meu, que isso. Pode falar com o Saturnino. Então, é um programa muito divertido, um personagem muito divertido. Sábado, dia 3 agora, garoto. Olha aí. E outra criação desse cara aqui, que é genial, é a imitação, mas não é a simples imitação que muita gente faz. Ele faz encontros. Por exemplo, o Abel Ferreira, técnico Palmeiras, com o Felipe Escolar e o Felipão. Como seria? O Felipão, que já foi ídolo em Portugal, dirigiu a seleção portuguesa em Copa do Mundo, tudo. Agora, enfrentando o Abel, que é um português que descobriu o Brasil. Genial esse cara, muito preparado dentro de campo, fora de campo. Uma personalidade fascinante e que transformou o Palmeiras nesse clube quase imbatível. Dois técnicos bem calmos, bem tranquilos, bem calmos. Nunca tomo cartão amarelo. Você chega de novo. Felipão, como é que vai ser o jogo de hoje? Por favor, Felipão. Se eu soubesse que a equipe jogaria desse jeito, eu jamais faria o... Estou a armar a minha equipa. Estou a armar a minha equipa. Que a minha equipa é uma equipa bem armada. E não interessa o que vai fazer a minha equipa. Eu digo que você não faz o jogo que é correto? Calma, que eu vou fazer a minha equipa. Se quiser dirigir a minha equipa, então vá para a punta, Cana. Vá para a punta, Adeles, que é bonito lá. Eu não vou, não. Técnicos calmíssimos. É verdade. Por isso que eu vou chamar meu amigo Datena. Datena, o que você espera do Brasil na Copa do Mundo, Datena? Você que é do esporte, narrador, repórter, que foi brilhante. Essa é uma barbaridade. Essa é uma barbaridade. É só no nosso. É só no nosso. Traz a Copa para a gente, Tite. É só no nosso. Desculpa, Datena, desculpa. Agora, olha, você vê que aqui na Band, o amor está no ar. Edu Guedes, você vai casar de novo? Olha só, presta atenção. Olha só, Faustão, presta atenção. A receita do amor é uma receita muito simples. Você mistura almeirão, almeirão com leite condensado. Leite condensado com alite. Alite, um pouco de salmão com açúcar mascavo. Bate no liquidificador, joga tudo fora. Jaque, beijo para você. Maria, papai te ama. Esse é Robson, bailarino. Ó, só ele para trazer o padrinho do casamento. É o Cuca. É o Cuca. O Cuca, que voltou para o Atlético Mineiro. O Cuca, ele tem aquela carinha de bonzinho, de bom samaritano, né? Que é totalmente o contrário. Você em entrevista fala, técnico Cuca, boa noite, tudo bem? Eu queria que você explicasse, por favor, como é que foi o jogo. Por favor, Cuca. Gente, graças a Deus, né? O Araninha jogou para a direitinha. Gente, graças a Deus, não saiu parecida. O Ruki, o Ruki chutou. Obrigado a todos vocês, não saiu parecida, viu? É isso mesmo, o gestor é perfeito, meu. Olha aí. E agora, para as crianças que estão acordadas a esse horário, Alvin e os esquilos estão de volta aqui na Band. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para cantar para vocês uma musiquinha muito bonitinha. Isso importa isso e tudo, meu. Olha aí. Olha aí, olha! Eu queria cantar Chora Me Liga ao vivo, com música. Pode ser? Sim, sim, tem música! Olha aí, vou esperar se o Léo e o Grael são ligados, não! Por favor, ao vivo, com música de Ju! Olha lá! Roque, seu bailarino! Trazendo o Alves! Chora Me Liga em Blanco, pelo meu amor Me pegue socorro Eu peguei ativação Chora Me Liga em Blanco, pelo teu amor Pede, por favor Em todos os dias eu vou te procurar Que bonitinho! Olha aí, meu! E a risada ainda do Zacarias, homenageada ainda! Grande Robson, bailarino, pai do Lourenço! Um dos astros do novo humor da Band Vem aí nós na firma! Moacir Franco, Gorete Milagres, Marcelo Médici e este figuraço com o time do Café com Bobagem! Um beijo para todos do Café! Todos eles! Na Play FM da meio-dia às duas, todo dia da meio-dia Play FM que é uma rádio da família, família Band aqui também O programa Café com Bobagem Nós fazemos do meio-dia às duas Ah, você escuta tudo no rádio, na televisão, no cinema Também, cinema em breve E show também Show também, o Café com Bobagem Obrigado, meu! Grande Robson, bailarino! Aqui no Feira da Risada!